Eu nasci no dia 3 de abril de 1942, tenho 902 jogos pelo Palmeiras. Alguém pode até ter jogado melhor, mas ninguém jogou mais do que eu pelo Verdão. O meu Verdão. Com carinho, com ternura, com absoluta dedicação, Ademir. Como jogava a bola o Dermin da Guia, né? Pelo amor de Deus. Bom, está começando mais um quadro novo aqui no nosso canal Paleta Centerline Info e quadro de entrevistas. Hoje a gente inaugura esse quadro exatamente com o nosso maior ídolo, Ademir da Guia. Confere um trecho do bate-papo que eu fiz com ele aqui em Itu. O Ituano fez 70 anos recentemente. O Ituano Futebol Clube, parabéns para o Galo de Itu, que é um time muito querido aqui do nosso interior paulista. E o Ademir da Guia, esteve presente aqui no estádio Novelli Júnior. Fez parte da festa, mesmo com seus 75 anos de idade. Ainda trata a bola como ninguém e eu bati um papo com ele antes do jogo. Confere aí. Bom, estamos aqui com o Ademir da Guia, maior ídolo da história do Palmeiras, direto do estádio Novelli Júnior. Ademir, primeiramente, fala um pouquinho sobre esse ano do Palmeiras, né? O que esperar nesse ano? A torcida está esperançosa com o Copa Libertadores da América, com o décimo campeonato brasileiro. O que o senhor, como o maior jogador da história do Palmeiras, espera desse ano aqui do Alviverde? Na verdade, estamos aí com muita esperança. Nós temos um elenco muito grande, muito bom. E agora o Cuca voltou, né? A gente estava querendo que voltasse. Então é isso aí. Torcer, saber que não é fácil, mas que temos chance realmente de disputar os três campeonatos bem. Sem essa de poupar jogadores, o Palmeiras é grande e vai buscar tudo o que eles podem fazer. É, o problema de poupar jogadores aí já é um problema do técnico, né? Ele que tem que entender se deve poupar, se não deve. Mas é aquele problema. Os jogos são todos difíceis. E os pontos são todos muito importantes. Você ainda continua, né? Ainda saindo fora desses eventos, mas no próprio Palmeiras mesmo, o senhor continua ainda participando de vários eventos ainda, né? Lá do próprio Palmeiras, né? Verdade. A gente está lá sempre torcendo, está junto com o pessoal do Allianz, está junto com o pessoal do Palmeiras. A gente está sempre perto lá do clube e realmente a gente tem tido a oportunidade de fazer eventos, estar com a garotada e sempre torcendo. Tá aí, legal, né? É sempre bom a gente saber, mesmo que de forma rápida, mesmo que de forma curta, é sempre legal a gente saber a opinião dos nossos ídolos, né? Como o Ademir da Guia, o que será que ele está enxergando nesse Palmeiras atual? Ele jogou no Palmeiras muito diferente desse, né? Na época da academia do Palmeiras. Enfim, tomara que o Palmeiras possa conquistar metade do que esse timaço do Ademir da Guia, que fazia parte do Palmeiras na década de 60 ali, né? Conquistou muita coisa com a camisa do Verdão. Bom, esse foi o primeiro quadro de entrevista. A gente vai fazer muitas mais entrevistas. Inclusive, já tem entrevista pronta ali. Eu vou soltando conforme o tempo. Jogadores, jornalistas, enfim, treinadores, né? Vocês podem sugerir também, mandem sugestões aqui embaixo, nos comentários do vídeo. Quem que vocês querem que seja entrevistado pelo canal Palestra André Laine Info. A gente vai ficando por aqui. Você clica no curtir, se você gostou do vídeo. Comenta, compartilhe com seus amigos. Beleza? Abraço a todos. Até lá.